Álbum de Família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo Olá, o álbum de família começando com os cliques dos baixinhos mais fofinhos da cidade Ariela com a sua cachorrinha Manu Você faz parte da minha canção Os lindos olhos azuis de Bento Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Elton, todo dengoso Pra te dar, tem o que que energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo no foguete A Sapequinha Júlia Matheus na hora do banho Os irmãos Renata e Rodrigo Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso Rian cheio de charme Amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos E os 10 anos de Yasmin Agora vem aí um super time de futuras mamães Clicadas pelo Estúdio 10 semana passada Aline à espera de Felipe Betânia e Valdem Ansiosos à espera de Helena Janaina, Jadinho e Henrique aguardando a chegada de Isabela com muito carinho Mariana e Ricardo à espera de Melina E por hoje é só Semana que vem tem muito mais Beijo e até lá Álbum de família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo E muito bem Vamos que vamos que é hora da sessão Abraço Roda aí Bom, eu quero começar mandando aqui um super abraço especial para o meu amigo empresário Wellington Canarinho Que está cantando à toa Para ele e para a sua equipe da Uai Motopeças A Uai Motopeças, que todo mundo conhece aqui em Piuí Está comemorando 14 anos 14 anos de fundação da empresa em Belo Horizonte E dois anos de muito sucesso aqui em Piuí Então está aqui na foto a equipe da Uai Motopeças Eu quero mandar em nome do Piuí na TV Um abração para todos vocês E desejar que venham muitos outros anos de hiper sucesso também Agora um abraço para o meu amigo Frank Almado Olha aqui, que está comemorando Nesse mês de janeiro Seus 36 anos de vida Está quase quarentão o Frank, hein Ele que já foi goleiro do Atlético aí, né Bom, e por sinal O Frank vem alavancando Com muito talento A sua carreira política Olha só o moço aqui no telão Com os figurões em Brasília Olha aqui Com o senador José Sarney Está vendo aí Aqui com o vice-presidente Michel Temer O Frank é presidente do PMDB em Piuí Bom, é isso aí O Frank tem frequentado os gabinetes mais influentes de Brasília ultimamente Isso tem sido e pode ser muito bom para Piuí Portanto, Frank, vamos que vamos Abraço agora para o meu amigo Rafael do Bela Vista O Rafael da equipe do Tidelis Bar O bar do João Lique e da Dona Maria Lá no Bela Vista Olha aqui E o bar, o Tidelis Bar, aliás Reabriu suas portas recentemente Depois de passar por uma Uma boa reforma Depois de passar por uma maquiagem O bar está de cara nova Mas o tempero e o sabor do pé de porco e da feijoada da Dona Maria Continuam imbatíveis Abraços para todos vocês aí Me aguardem aí no Tidelis Bar e no Bela Vista Qualquer dia desse Um abração para vocês E muito bem E agora, antes de encerrar Eu quero lembrar que a promoção agora que são eles Mas 2012, promoção do Pioína TV Já está a todo vapor A lista dos homens que fazem a diferença na cidade de Carim As indicações de nomes já podem ser feitas por e-mail ao Pioína TV Ou por telefone, ou por carta Vale tudo O importante é que você, que a comunidade se mobilize Para fazer essas indicações É isso que importa Portanto, você está convidado Você que assiste o PTV Você está convidado a sugerir nomes De homens, piuenses Que na sua opinião sejam homens de peso Que tenham presença na vida comunitária Homens que tenham lugar garantido no comércio Na indústria No meio rural Na educação Na política Nas profissões liberais Na prestação de serviço Ou em qualquer outro setor Da vida comunitária Portanto, se você tem algum nome desse na cabeça Se você conhece algum homem Que se enquadre nesse perfil Nesse modelo Manda logo esse nome Para o PTV Manda logo E para você que esteve conosco Um grande abraço E a gente se vê na próxima segunda-feira Aqui na telinha do PTV Até a semana que vem Um abraço Tchau Boa semana Tchau 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 Tchau